Porquê Herbalife? Porquê Herbalife? Porquê Herbalife? Porquê agora? Uma companhia excelente. Excelentes para todos. Maior bem-estar. Porquê Herbalife? Porque está mais moderna e renovada. E conta com o apoio de especialistas de renome no desenvolvimento dos produtos. Especialistas que tenham vasto conhecimento e apoio de distribuidores em todo o mundo. Você pode confiar nos produtos. É por isso. Porquê Herbalife? Porque tem uma excelente gama de produtos, mas variedíssimas maneiras de fazer um negócio. É uma oportunidade flexível. É por isso. Porquê Herbalife? Porque finalmente você vai poder ganhar o que merece. É por isso. Uma casa nova. Porquê Herbalife? Porque contamos com o apoio da ciência. O nosso Conselho Nutricional é composto por especialistas notáveis e cientistas galardoados. Temos uma equipa de assuntos científicos que estabelece os padrões que regem a avaliação de outras companhias do setor. Porquê Herbalife? Que companhia é que você conhece que paga até 73% a faturação aos distribuidores sobre a forma de lucros da venda ao público nas vendas por grosso, royalties, bónus e incentivos? Eu não conheço outra empresa a não ser Herbalife. Maior bem-estar? Pense nisto. Herbalife tem um plano de compensação líder no setor. Tem produtos desenvolvidos cientificamente e de grande eficácia consumidos para satisfazer as necessidades do consumidor. Porquê agora? Herbalife é uma marca que se rege por valores e princípios éticos sólidos. É por isso. Porquê agora? Os produtos estão melhores que nunca, a formação está melhor que nunca, o apoio está melhor que nunca. É por isso. Porquê agora? Porque nesta altura de instabilidade económica há uma garantia. É Herbalife. Porque enquanto líder de um setor de bilhões de dólares, como é o caso do setor de bem-estar, a Herbalife tem vindo a melhorar a vida de pessoas há mais de 28 anos. E quer saber mais? Porquê agora? Porque com este ambiente económico toda a gente precisa de dinheiro e toda a gente gostaria de ter coisas que não consegue obter neste momento. Há que admitir, são tempos difíceis para todos. É por isso. Porquê agora? Porque se existe alguém que pode confiar é Herbalife. Estou a falar sério. Há mais de 28 anos que os nossos produtos, pessoas e oportunidade de negócio têm melhorado milhões de vidas em todo o mundo. Pense nisso. 1.9 milhões de distribuidores independentes em 70 países com um recorde de vendas de 3.500 milhões de dólares. É incrível. Porquê agora? A economia mundial está com graves problemas. O desemprego aumenta. E estamos perante uma epidemia mundial. A obesidade. Você pode ajudar os outros a controlar o peso, a ter uma boa imagem, a sentirem-se bem, a ganhar rendimentos em part-time ou full-time e serem patrões de si mesmo. É por isso. Porquê agora? Porque esta é a altura e o lugar ideal e pode obter o sucesso que quiser. Precisa apenas de trabalhar e concentrar-se no seu negócio e pensar a longo prazo. É por isso. Está a fazer uma coisa certa. Porquê agora? Porque todos os meses empresas em todo o mundo estão a despedir funcionários. Fidelize os seus clientes. Porquê agora? Porque em média um desempregado demora pelo menos 5 meses a arranjar um novo emprego. Porquê Herbalife? Porque é o seu próprio negócio e é você quem comanda. Porquê agora? Porque mesmo que esteja a trabalhar a tempo inteiro, o aumento salarial anual já não acompanha o aumento de custo de vida. Pense nisto. Pense no seu futuro. E mais, trata-se de fazer algo incrivelmente positivo para si e para os outros. Cada um pode definir o seu horário de trabalho, ser patrão de si mesmo, ganhar dinheiro e contribuir para as suas comunidades. E todos vocês podem obter o maior bem-estar. É por isso. Porque a Herbalife usa os produtos, veja os resultados e o resto acontece por si. Porquê Herbalife e porquê agora? Já sabe o porquê de certeza. Agora é só passar à ação. Utilize os produtos, use o crachá e a marca e fale com o maior número possível de pessoas. Então, de que é que está à espera? Está à espera do quê? Mostre este vídeo a 10 pessoas. Este é o seu primeiro passo. E comece por falar com todas as pessoas que conhece. Quer dizer 10 pessoas, 15 pessoas e porquê parar nas 15? 20 pessoas, 30 pessoas. Vá lá! Partilhe isso com toda a gente porque eles querem o que nós temos. Vá lá! Ainda está aí? Sabe o que mais? Eu vou andando, vou trabalhar.